Olá, eu me chamo Vicente Antônio Barbosa e moro em Franca, São Paulo. Eu tenho 62 anos de idade e tinha o desejo de aprender a tocar violão. Em mim não matou os poetas Qualquer tipo de canção Mertanejo popular Mérdida é inspiração Como tema afraimar Eu quando jovem comecei a tocar violão Mas parei Não prosseguei Mas depois Passar do tempo Sempre cantei Gostei de cantar Canto até sem violão Mas tinha aquele desejo de fazer os primeiros acordes As primeiras batidas Tinha esse desejo no meu coração Não pra tocar Pra tocar em casa Tocar com a família Cantar louvores ao Senhor Pai, eu vencer Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que me resta Então Eu pensei Eu vou entrar numa aula de violão Pela internet E Percorrendo na internet Vim encontrar Professora Janete Cantando E o site dela E ela cantando uma música Me chamou muito a atenção Por falar Da minha mãe Falar da minha mãe Minha mãe hoje Eu vivo com o Senhor Mas lembrei dos tempos Difíceis Com a minha mãe Tempos bons Vitoriosos Vitoriosos Que a vitória Você consegue a cada dia Cada dia você consegue a vitória Hoje eu estou mais sossegado E E ouvindo a professora Janete Me chamou muito a atenção na música O dia que eu saí de casa Falava da minha mãe Dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou falar Por onde você for Eu sigo Nos meus pensamentos Onde estiver Em minha oração Eu vou dizer adeus E em mim nos passos E parei por ali E fui examinar Aquele curso Que eu aluno em casa Gostei demais Tem variedade De música Vários gostos Se você hoje Quer alguma coisa Se você vai trabalhar Fazer alguma coisa Com a professora Janete Você tem de tocar Vários gostos Então Enquadrou Apesar dela Não tocar Só hinos Que é muito difícil De achar Eu gosto de cantar Os hinos Louvar o Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Teis meu coração Para pousar Fazem-me morar A permanente Fica Senhor Fica Senhor Teu Salvador Mas Eu me vim Pelas batidas Que eu aprendi com elas Pelas barânias Valsas E também Os shorts Eu vim aprender com elas Sabia tocar As barânias Também A toada Dá pra você tocar Vários hinos Darba cristã Então eu falei Eu vou parar por aqui E fiz a minha inscrição E hoje já estou tocando Vários cânticos Até canto Umas Músicas Com elas Lá no curso Que é Fala sobre os passarinhos Fala sobre a natureza A vida e a natureza Quase à mercê da poluição Peste e estações do ano Faz calor no inverno E frio no verão Os peixes morrendo nos rios Estão extinguindo espécie de animais E depois você pode pegar também Os ritmos As batidas Enquadrar naquilo que você gosta Então venha para o curso de violão em casa Aprender com a professora Janete Eu agradeço a professora Janete Agradeço a Deus em primeiro lugar Tudo Pela oportunidade De mais uma vez E agradeço também Meus colegas violonistas Dos quais Não vou citar nomes Porque são vários Mas vou citar dois aqui É o Walter Walter Moraes E também O Edilson Que é um violonista também Que não tocava Hoje já está tocando Várias músicas É Depois você pode aperfeiçoar Mas o principal é dar o primeiro passo O primeiro passo Isso é uma Violão em casa Com a Senhora Janete Moura Música I Legenda Adriana Zanotto